2024 está chegando e sim, temos fundos imobiliários que tendem a se dar muito bem, a se favorecer. Os fundos imobiliários já são uma realidade, uma carteira bem diversificada rende 1% ao mês, dá para trabalhar com uma carteira que tem boa rentabilidade e nós trouxemos para vocês quatro fundos imobiliários que já estão sendo muito comentados para ficar de olho para o próximo ano que está vindo. Certo, Renanzinho? É, Tito, mas 2024 ele vai estar como? O bolso cheio. Está chegando. Eu acredito que tem gírio que vai estar mais alto do que o que o próximo ano. Mas nós não, não são nós, você aí também, porque a gente aqui quer que você ganhe dinheiro e essa é a nossa maior intenção. Então, pessoal, antes de falar dos fundos aqui que eu trouxe, primeiro de tudo, se você está na poupança, você já vai sair, porque a poupança não está rendendo nada, perde da inflação, nem é investimento. Poupança, tchau, adeus. Você já sabe que tem outros investimentos melhores que a poupança e um deles é fundo imobiliário. Então, pessoal, já dá aquele adeus para a poupança. A sua meta para o próximo ano é adeus, tchau, poupança. Por quê? Porque você vai perder dinheiro, vai perder dinheiro com a inflação. Está certo? Agora, vamos falar o cenário para a gente entender um pouco por que nós estamos falando desses fundos imobiliários. Está certo? Qual o cenário que nós temos? Falando um pouco do cenário macro do mundo. A gente tem nos Estados Unidos com a taxa de juros ainda alta, com a inflação ainda alta. A gente não vê, não tem um cenário de baixa, de uma grande baixa da taxa de juros. A gente vê, infelizmente, a situação da guerra Israel, que ainda está em Brilha e Hamas, envolvendo também o Oriente Médio. A gente vê a guerra Rússia e Ucrânia, que ainda continua. Então, o que acontece? O petróleo tende a ter corte de produção. Isso envolve que a Rússia é uma grande produtora do petróleo, envolve os países. E quando cai a oferta, o que acontece? O preço sobe. E quando sobe o preço do petróleo, aumenta, consequentemente, o que a gente chama de inflação. Por quê? Porque não é só o petróleo, não é só o diesel, o combustível. Quem depende deles, alimentos, remédios para transporte, também sobe. Então, esse é o cenário que nós temos. Agora, Carol, por que você está falando isso? Porque, veja, nós aqui no Brasil tivemos o corte da nossa taxa Selic. Está certo? Mas a expectativa poderia ser de um corte maior. Porém, como veio essas situações, esses imprevistos, o que acontece? A nossa taxa de juros deve cair, mas deve cair com uma maior lentidão, até para a gente ter o controle também da inflação. E isso favorece quem? Os fundos de papel também vão continuar pagando bons dividendos. Tem fundo de papel que está barato, caiu o preço. Mas tendenciam a continuar pagando bons dividendos. E a gente tem outros fundos também, que são favoráveis para a gente ficar de olho. Antes de eu falar esses fundos, Renanzinho, a galera aqui é muito gente boa. Vai ser uma gente boa, sabe como? Como? Se não fizer isso, é 100 anos sem dividendos. Vamos falar aqui o primeiro fundo. Quem é ele? É o KNR11. O KNR11 é um fundo que oscila menos, está certo? É um fundo híbrido. Ele tem exatamente 50% de galpão e 50% de lajes corporativas. Dando uma olhada aqui nos indicadores, pessoal, vamos ver aqui. Olha lá no Investidor 10, o grupo Kineia. Baita grupo, baita gestão. A cotação R$161. O dividendo de entregue 7,47%. O PVP em 1,01%. Mostrando que, opa, o fundo já está ali no preço justo. A liquidez diária, R$3,90 milhões. Excelente, é um fundo que você pode ir comprar a cota. Tem pessoas para comprar se você vender. E ele vem valorizando, olha lá, 24,71% aí nos últimos 12 meses. Algumas informações importantes, como eu falei, grupo Kineia. Segmento híbrido, como eu falei, de metade laje, metade galpão. Ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano. A vacância, quanto que está vago? A gente quer saber, é importante? Muito. 3,3%, é uma vacância aceitável. Tá, pessoal? Tem valor patrimonial, o valor dele é grande, é R$3,85 milhões. E ele pagou o último rendimento de 1. Se a gente vê aqui no Investidor 10, que o Renanzinho vai pôr a tela para a gente. Olha lá, é um fundo que ele sempre remunera os cotistas. É linear, o médio em cinco anos, que é importante, 7,64%. E olha, pessoal, eu trouxe aqui para vocês saberem exatamente o dia de pagamento. Porque vem ali, pagamento, ele faz pagamento todos os meses, 16,11, 16,10. Veja ali, aqui embaixo você já consegue ver quando vai vir, quando vai ser o pagamento de dividendos do KNR11. E aí a gente quer saber lista de imóveis, que é importantíssimo. Veja, tem 14 ativos em São Paulo, que é gigante, né? Talvez aí o mais importante da economia hoje do Brasil. Quatro no Rio de Janeiro e dois em Minas Gerais. E tem bons edifícios, edifício Atenas, que é muito bom aqui em São Paulo. Diogo Moreira, que também é em São Paulo. A gente vê Bela Paulista, que é uma região boa em São Paulo. Trade Center, Botafogo, no Rio. Então, veja, ele tem bons inquilinos e bons ativos. Tá certo? Volta pra cá. Antes de eu falar o próximo, eu já quero saber o seguinte. Você aí investe no KNR11? Por quê? Tem muita gente que gosta desse fundo. Você investe? Já comenta aqui embaixo, já compartilha aqui embaixo comigo, se você tem esse fundo na cartola. Certo, meu amor? Agora nós vamos para o nosso segundo fundo, que é ele, é o KNCR11, tá legal? É um fundo também do grupo Quineia e é um fundo do tipo papel. Ou seja, investe aí em dívidas imobiliárias, não é em imóveis propriamente físicos. Vamos dar uma olhada, Renazinho? Coloca pra mim na tela. A gente vê, né? A cotação, R$101,82 na data de hoje. Dívida rendida de 13,43%. PVP 1,01, já mostrando ali justo também. Liquidez diária muito alta, boa. 11,94 milhões e tá valorizando 17,20%. A gente vê aqui algumas informações. É o grupo Quineia, é um tipo de fundo papel. Administração, 1% ao ano. Valor patrimonial, R$5,77 bilhões. Vamos continuar aqui. A gente vê também o KNCR11 os dividendos. Veja lá, o atual 13,43% e o médio em 5 anos 9,30%. Pode ver aqui que quando a gente tem o aumento da taxa de juros novamente, ele paga mais. Por quê? Pela questão de atrelamento à taxa CDI ou à inflação, né? Volta pra cá. Quando eu falo atrelado à CDI ou à inflação, eu estou falando de todos os fundos de papel. Por quê? Os fundos de papel, ou eles estão atrelados à CDI ou atrelados à inflação. Ou seja, próximo aqui nesse ano passado, e ano atrasado, nós tivemos um aumento da taxa de juros. Quando a gente tem um aumento da taxa de juros, o que sobe? CDI, que acompanha uma taxa, e a taxa também IPCA, que é a inflação. E esses fundos favoreceram o pagamento. Por isso que eles pagaram também bons dividendos. Agora, não é pelo pagamento de dividendos. O fundo é bom? O fundo é resiliente? O fundo apresenta crises diversificadas? São crises boas? São secutilizadoras boas? Então, tem que avaliar tudo. Não é só, ah, tá pagando 15% e vou comprar. Turma, cuidado aqui. Tá certo? Porque eu vejo muita gente errando. E eu não quero que seja. Tá bom, meu amor? Agora, vamos falar de um outro que é conhecido. Ele ainda tá descontado. Tá certo? A gente vai continuar vendo entretenimento, shopping. Muita gente gosta de shopping, né, Renan? Lá na Praia Grande, shopping é bombado, meu amor? Lota muito? 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 Tem aqueles, tipo, parquinhos lá que tem as rodas gigantes, negócio assim? Tem até a montanha runça. Tem até a montanha runça. Então, turma, o shopping continuará crescendo. E a gente trouxe exatamente aqui um fundo de shopping bom, que é o MAU11. Vamos dar uma olhada aqui? Olha lá, né? A gente vê aqui a cotação, R$115,65, o dividend yield, 8,33%. Olha lá, o PVP abaixo de mim mostrando desconto. Ainda, pouco desconto. R$0,97, a liquidez diária é boa, R$2,10 milhões e tá valorizando. Tá barato ainda, mas tá valorizando. Pra cima, R$19,55%. E aí, a gente vê algumas informações. A gestão da MAUS Brasil Plural. A gente vê aqui, segmento shopping, né? Fundo do tipo tijolo. A taxa de administração, 0,5% ao ano. A vacância, pra mim, tá vago quanto? 5% aceitável. Valor patrimônio, R$1,09 bilhão. E o último rendimento, 0,85. Renazinho, põe aí na tela pra nós. Olha lá os dividendos do MAU11. Claro, a gente teve uma queda ali em 2020, da pandemia. Shopping sofreu. Mas veja, sempre paga. Os dividendos médios, o dividendo médio em 5 anos, 7,98%. O atual vem subindo, 8,33%. E os ativos, né? São bem localizados, olha lá, né? Mostrando a lista de imóveis. Diversificado. Tem 3 no Rio, 2 em São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia tem 1. A gente vê ali em Maceió Shopping. A gente vê aqui em Suzano Shopping. A gente vê Shopping Taboão. Shopping Parque Sul. Então, são bons ativos e também diversificado. Certo? Volta pra cá. Quero fazer uma benda, pessoal. Porque no outro vídeo, eu vi bastante, né? Alguns de vocês falarem. Mas, Carol, a taxa de administração é muito alta. Pessoal, o mais importante é se preocupar também com a rentabilidade. Porque, às vezes, o fundo tem 1% ali, né? De taxa de administração, mas ele entrega uma rentabilidade boa. Então, se ele entrega uma rentabilidade, tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal? De 6% a taxa é 1%, é melhor do que, por exemplo, ele ter a taxa de administração de meio e entregar 1. Tá certo? Então, tem que ficar de olho nisso. Na rentabilidade, no dividendo é muito importante. Inclusive, você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar pra escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vou até mostrar o que que tem ali dentro. Olha só. Você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui pra vocês, olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo que você precisa, olha lá. O que que é renda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá. Continuar mostrando um pouquinho pra vocês. Renda fixa. Vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior. Vão ganhar bônus, planilha de controle de ações, ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática. Volta pra cá. Mais de 120 aulas gratuitas e vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, melhor do mercado. Tá certo? E de organização financeira. Precisa saber quanto ganha, quanto gasto. Carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Renazinho, vamos deixar aqui embaixo, na descrição, o link. Já vem aqui, clica o preço, ó, super amigável pra você estudar. Tá aqui, confere lá e vem na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. Vamos para o nosso último fundo, que eu venho falando bastante aqui, tá descontado pra longo prazo. Tá certo? É o HGRE11, esse fundo é um fundo tipo laje corporativa. Tem boas lajes, é um fundo que ainda tá barato. Vamos colocar as informações na tela, Renazinho? Olha lá, né? HGRE11, crédito suíce, aqui na gestão. A gente vê a cotação R$128,47. Dividendio de entrega de 8,04%. PVP abaixo de 1, tá com quase ali 20% de desconto, R$0,83. Liquidez diária 1,90 milhões e ele tá valorizando. Tá barato, tá valorizando. 10,62%. E aí algumas informações que a gente vê. Crédito suíce na gestão. Segmento lajes corporativas, como eu falei. Taxa de administração 1% ao ano. A vacância 27,65%. Já vamos falar disso. Valor patrimonial 1,83 bilhão. E o último rendimento 0,78. Vamos ver os dividendos. Tá aí na tela. Olha lá, a gente vê o atual. 8,04%. E o médio em 5 anos, 7,78%. Vamos dar uma olhada, como a gente sempre fala. A lista de imóveis. São Paulo, 17 ativos. Rio, 2. Rio Grande do Sul, Paraná, 1. Olha lá, né? Tá ali no eixo paulista, eixo berrinho. Ali Faria Lima. Tem bons, boas lajes, berrinho e o ano. Então, assim, volta pra cá. São boas lajes. São lajes de 15 anos. É uma laje cara. Nós estamos voltando ao home office. Ainda tem trabalho livre. Mas já estão voltando às empresas. Esse fundo, turma, tá com uma vacância alta. Quem é que tá investindo? Eu tô comprando. Por quê? Porque é pra longo prazo. Ele tá me pagando dividendo. Um dividendo que eu considero razoável. Com vacância. Quando alugar, quando essa turma chegar pra alugar e são vagas caras, a tendência é o quê? De valorizar. De pagar mais dividendo. Então, é para longo prazo. Não dá pra comprar aqui o HGRE achando que você vai ganhar dinheiro no curto prazo. Tá, turma? Então, isso tem que ficar claro pra vocês. Tá certo? Agora, Carol, você tá comprando? Sim. Eu coloquei no meu carrinho? Sim. E continuo colocando. Tá certo, turma? Então, está chegando 2024. Nós vamos continuar investindo. Vai ser um ano de uma expectativa melhor. Na minha opinião, nós vamos continuar voando. Estamos otimistas com os fundos imobiliários. Já cresceu bastante. E não é você que vai ficar de fome. Então, ó, olho aberto e já comenta aqui embaixo comigo que eu perguntei lá no começo do vídeo. Você investe no KNR11? Nós queremos saber. Por que nós queremos saber, Renan? Por quê? Por quê? Ó, é Fifi. Fifi do bairro. Então, nós queremos saber. Tá certo, meu amor? Comenta aqui embaixo. Não esquece daquele like maroto pra ajudar a gente no canal. Já vai aí. Dá um likezinho. Eu sempre falo. Quem investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil, vou a muito longe. Um beijo de luz. Fiquem com Deus. E até o próximo.